O Ministério da Educação pretende ampliar em 80% até 2023 o número de matrículas em cursos de qualificação profissional. A meta foi divulgada nesta terça-feira durante o lançamento do programa Novos Caminhos. De olho no futuro, Luiz Felipe está investindo num curso técnico na área de informática. Minha expectativa é conseguir um emprego depois que eu sair daqui e ir na minha área. Estudos do Ministério da Educação apontam que um jovem que faz um curso profissionalizante de um ano e meio a dois anos de duração, por exemplo, tem 38% mais chances de conseguir um emprego com carteira assinada e obter um salário 20% maior no mercado de trabalho. Dado o comprovado pelo diretor dessa escola técnica de Brasília, que forma todo semestre cerca de 400 alunos. A mão de obra especializada, ele sendo técnico, hoje é muito mais valorizada e tem muito mais campo de trabalho do que quem tem formação de nível superior. A meta do programa Novos Caminhos, lançado nesta terça-feira, é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes, passando de 1 milhão e 900 mil vagas para 3 milhões e 400 mil até 2023. Entre as ações está a formação de 40 mil professores nas áreas tecnológicas. Uma das estratégias é também mesclar cursos presenciais e à distância. Um grau de sucesso muito grande no ensino técnico é um ensino parcial. O aluno vai de uma a duas vezes por semana ao laboratório e tem aula prática. E a parte teórica, sim, à distância. Essa combinação reduz dramaticamente o custo do aluno por ano. Jerry já está colhendo os frutos do seu investimento em um curso técnico. Foi promovido recentemente na empresa em que trabalha. Quando eu comecei a fazer o curso, eu acredito que isso fez com que a empresa acreditasse mais no meu potencial e viu também a minha dedicação de estar fazendo um curso técnico e mudou a minha classificação para eletricista. Então, isso foi muito importante.